Hoje tem rinha de monge, hoje tem Celso Russomano maltratando o trabalhador, tem repórter lutando contra abelhas e tem os novos empreendimentos da milícia carioca. Só no meteoro. A política brasileira ficou chata de novo e agora a gente tem tempo. Vamos girar a roleta aí dos assuntos inúteis. Força é o quadro em que a gente celebra a força física, o poder muscuar. Vamos ver aqui, cadê o fortão do dia? Kratos no mercado? Engraçadinho, eu entendo, mas jogar a coisa no chão, quebrar, olha lá o produto, isso aí pra mim é coisa de gringo, tá? No Brasil me parece que a força é um pouco diferente, né cara? E ela ganha um outro sentido. Quer ver quem daria um pau pra mim no Kratos do mercado que você acabou de ver ali? Boa tarde galera, Maguila Mudanças, mais uma vez, sexta-feira, dia 2 do 6 de 2023, às 4 horas da tarde, essa vai pro Caio, ó, dancinha. Chupa Kratos. Claramente vemos um fake netty, o abuso de anabolizante que faz com que uma pessoa não tenha inteligência nenhuma, nem mesmo para saber que um carrinho com rodas pode ser empurrado e que pode-se comprar coisas na promoção sem derrubar a prateleira inteira. E vamos para o nosso próximo quadro. Discordo é o quadro em que a gente mostra alguém falando algum absurdo muito grande, do qual você certamente vai discordar. Vai né? Não, é uma questão de bom senso, como você logo perceberá. Ah, acho que eu concordo com você desse ponto. As mulheres usam o anticoncepcional muito, né? Só que o que acontece? Quando a mulher urina, ela expele uma parte desses hormônios. Então, existe um índice alto de hormônios femininos na água que os homens consomem. Pra onde isso vai? Tudo isso está afeminando o homem. Do ponto de vista biológico, o homem precisa de praticidade. De praticidade, de autoproteção e de funcionalidade. Pra quê? Pra ele exercer a função dele no mundo. Tá, como é que essas obviedades se relacionam com a coisa da água gay? Então, se eu vou caçar, se eu vou sair pra trabalhar, eu preciso estar pronto mais rápido. Por isso que, às vezes, um cara com um cabelo muito bem, sabe, grande e que fica cuidando demais, ele acaba trazendo vários trejetos femininos. Por quê? Isso aí, aí eu tô com ela. Tenho preconceito contra o homem com cabelo. Não é inveja, preconceito. Ele começa a ter que se preocupar com várias outras coisas. Os caras que têm cabelo grande, às vezes, acabam desenvolvendo tique de passar a mão no cabelo. Sacou? Então, vai trazendo vários trejetos femininos. E a fonte... WhatsApp do Bozo, né? Eu sei que o quadro se propõe a levantar as discordâncias, mas é difícil de ir contra essa moça do ponto de vista estatístico. Todo mundo sabe. 100% dos gays bebem água. E mais uma vez, contaremos com a nossa grande aliada. Alia. Sorte. Segurança Pública é o momento de contemplar essa categoria profissional sempre tão exposta. Hoje, ontem e amanhã, sempre. Ih, rapaz, tem carro de polícia, câmera de segurança. Não vai ser coisa boa, não, hein? É tragédia? Para a polícia. O cara tá pegando uma água ali, tá levando uma... Saiu correndo? Lá vai o PM. Vai pegar... Vai atrás do cara. Vai pegar a moto. Vai pegar a moto. Vai atrás com a moto. Ai, caiu. Puta, meu amigo. Só dava certo no filme isso, né? Sentimentos conflitantes. É o momento que a gente reserva aqui para falar de Reinaldo Azevedo. Porque, para mim, só ele importa. Reinaldo, aquela sua demanda para a justiça brasileira de me manter a uma distância mínima de um quilômetro da sua casa é completamente desnecessária. Eu ainda não sei o que é que o juiz vai dizer. Mas eu queria te dizer que você não precisa usar a lei o tempo todo. A gente pode resolver as coisas conversando, né? Eu não vou voltar a acampar na frente do seu prédio. E também a gente precisa ter noção de que os comportamentos das pessoas não podem ser usados de maneira tão leviana para demonizá-las, né? Aquele entreveiro que eu tive com a sua vizinha de baixo, a dona Sônia, é uma coisa completamente normal. Eu não faço aquilo o tempo todo, né? Eu estava acampado lá. O cachorro dela fez xixi na minha barraca. Não é todo dia que eu meto uma bicuda no Lulu da Pomerânia. Pomerânia, Reinaldo. Fique tranquilo. Você está seguro. Meu interesse em você é puramente intelectual. Não. Não é obsessão, Reinaldo. Já falei. Mas que porra é essa? E acabou que eu não li a mensagem, né? Ah, é? Desculpa aí. Eu não quis te desrespeitar. Como é que é? Normal. Você não julga o tio rei. Você simplesmente deve morrer de inveja dele. Bom, acho que está respondido, né? Meu papo é com o Reinaldo. Já falei. Só Reinaldo importa. Fiquei até emocionado. Próximo sorteio. Vamos ver o que que sai aí. Milícia. Milícia é o momento da gente contemplar as ações e as iniciativas dessa instituição brasileira que mais cresce no momento atual. Que felicidade. E aí, ó. Milícia é notícia. Milícia é coisa séria, né? Ó lá, ó. Por isso que tem uma jornalista na tela. Cadê? Enquanto passageiros perdem horas nos trens, deputados não querem perder minutos no trânsito. E resolveram usar sirenes para abrir caminho. Medida que é ilegal. Esse carro preto não é uma ambulância, também não é da polícia. Dentro dele não tem ninguém em estado grave ou indo salvar a vida de alguém. É só um deputado estadual andando pela cidade. Ô, louco, rapaz. Olha lá, ó. Ih, o deputado mete ali um gira-gira, ó. E aí, fodeu. Olha lá, ó. E aí, eu sou deputado. Olha o meu gira-gira aqui. Abre espaço, rapaz. Tá maluco. Pô, os caras estão indo longe aí com a coisa do privilégio, né? Uma hora o povo vai perder a paciência, hein? Esse é o deputado Valseasa do Patriota. Valseasa do Patriota. Tá. Escuta, teve um erro aqui. O quadro se chama Milícia. Por que a notícia é sobre a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, gente? E gira a roleta. Russomano, sempre lutando aqui pelos direitos do cidadão brasileiro. Vamos ver se hoje ele vai defender o direito de comprar uma caixa de fósforo com apenas um palito ou um papel higiênico, um rolo de papel higiênico com apenas uma folhinha para as pessoas que têm o furico diminuto. Mais a correção. Não. Mais a correção que desalhe. Tá aqui. Tá aqui. A correção o quê, malandro? Isso aí é Santa Efigênia, onde a galera compra eletrônico em São Paulo. Tem muita loja de videogame velho aí. Adoro, rapaz. Pra comprar fita de Super Nintendo é uma delícia. A galera aí é entusiasta da tecnologia. Como eu gosto desse lugar, viu? Muita gente muito boa aí. Tem contravenção? Contravenção? Tem. Mas isso aqui é o Brasil, né, cara? A lei nem sempre facilita a vida aí do... 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 do povarel. Sacou? Porra. Vamos com calma aí também. É verdade. Inclusive, longe de mim aqui, defender o que é errado. Mas se não fosse o contrabando, o nível de informatização no Brasil nos anos 90, quando estavam surgindo os PCs domésticos e também para uso comercial, o nível de informatização desse país seria parecido com o de Uganda. Se não fosse a ajuda dos nossos amigos... sacoleiros. Podia dizer isso aqui? Alguém vai morrer! Não, não tem bagulho nenhum. Se você entrar em casa, chama a polícia. Quem chama lá, chama lá. Tá metendo o lobo? Tá metendo o lobo. Dá uma visão solar. Fica na tua. Fica na tua. Fica você na tua. Resolva aí o Pelarinho. Fica na tua. Não se mete. O cara tava sorrindo ali de boa o Russomano que berra com ele. Olha lá, ó. Nosso amigo na pola ali. Pô, ele tá tranquilão. Olha lá, olha lá. Tá metendo o lobo, é? Tá metendo o lobo, é? Fica você na tua. Resolva aí o Pelarinho. Fica na tua. Não se mete. Tá gritando? Tá gritando comigo? Tá gritando? Grita de novo aí. Grita aí. Ah, empurrou, empurrou, empurrou. Russomano, se der merda aí foi você que começou. Não, obviamente, né? Foi ele que foi lá com câmera e tudo. Olha lá, olha lá, empurrou, empurrou. Grita aí. Vamos aí, minha irmã, lá. Sai. Grita aí. Grita aí. Eu quero deixar. Tá certo vender o produto sem nota fiscal? Que é o Brasil, a que é a 100% de jane. Vocês captaram o diálogo? Tá certo vender o produto sem nota fiscal? Que é o Brasil, a que é a 100% de jane. Esse Celso Russomano é o exemplo materializado do sonho da classe média, que é bater carteirada. Quadro abelha é o momento em que a gente celebra um animal que é burro o suficiente para gostar de trabalhar. Nós estamos aqui na avenida Capitão Índio Bandeira e nós fomos chamados pelos comerciantes locais que nos disseram que o enxame de abelhas tomou conta aqui desta árvore. Estamos chegando aqui pertinho agora para ver. Minha vida foi inteira isso aí, tá? Repórter da editoria Cidades, que é o repórter mais pé no chão que tem. É o trabalho mais braçal da imprensa como um todo, cara. É ver se tem enxame de abelha na árvore, é enfiar a mão ali para ver se o esgoto da dona fulana está realmente entupido e é problema da prefeitura, é problema da casa dela. Situação não hipotética. Rapaz, tá certo isso. Olha aqui no buraco, olha a quantidade de abelhas. Ai, ai, ai. Tô sendo perdoada. Sai, sai. Gente, que doam. Ai, do bem. Tá acabado ali. Gente, dói demais. Rapicada da abelha, olha. Levei duas ferroadas. Sobreviveu. Não sei se era caso aí para todo esse trampo. Nossa, não sei se... Rinha de monge. Quem são os monges que estão brigando para o nosso entretenimento? Vejamos. Opa, monja coenta com um papo ali sobre saúde mental. Depressão existe, mas sofrer é opcional. Ao que o amigo monge responde. Câncer existe, morrer é opcional. Puta que pariu. Sempre avisei que ela não prestava. É pesado, né? Tá aí então a nossa rinha de monge. Da última vez que duas pessoas tão iluminadas assim brigaram, o Kung Fu foi inventado. Então treta de monge é uma treta sempre positiva. Vocês podem ficar tranquilos. Inclusive é a oportunidade aqui para a gente ensinar alguns fundamentos do budismo para vocês. Pode ser? Reza a lenda, e é apenas uma lenda, que certa vez Buda estava lá de boa quando chega um homem para ele muito irritado, sabe Deus com o quê. E o sujeito aponta o dedo na cara de Buda e começa a berrar os piores e os maiores impropérios, soltando perdigotos na face celestial do mestre. Puto, desgraçado, um vocabulário típico assim, dunando humor. E o cara não parava de gritar e Buda ficava lá, impassível diante desse homem, apenas olhando em seus olhos. E quanto mais calmo Buda parecia, mais nervoso esse homem ficava. E mais nervoso e nervoso esse homem ficava, e mais palavrões ele o rava, até que ele percebe o que está acontecendo e diz, por quê? Quanto mais calmo você parece, mais nervoso e mais raiva eu sinto. Buda finalmente rompe o seu silêncio, olha para esse homem e diz, quando alguém me traz um presente e eu não aceito, com quem fica tal presente? O sujeito para, pensa, e Buda responde, da próxima vez, me traga um presente melhor. O sujeito para, pensa, e Buda responde, da próxima vez, me traga um presente. Tem que usar isso no vídeo, gatos são populares na internet, aumenta a audiência. Dá um jeito de enfiar isso aí, pup. Alá, alá, alá